Olá gente, tudo bem? Hoje eu vou deixar pra vocês uma mensagem em forma de louvor E essa música é de Rose Nascimento e diz Estou Contigo Diz assim Se por vales tenebrosos tu passares Se a noite escura te faz temer Se já não suportas mais com o peso da tua cruz Servo meu não desanimes, sou Jesus Estou Contigo, sou teu Deus, sou teu amigo E na hora do perigo Com minha forte mão te ajudarei Te levantarei e se passares Pelo fogo, pelas águas Não te deixarei sozinho Sou teu Deus, pra sempre estarei contigo Se as lutas desta vida Querem te enfraquecer Não desista e seja forte Eu te ajudarei a vencer Se a caminhada é longa Não, não penses em parar Do teu lado eu estarei Te ajudando a chegar Estou Contigo Sou teu Deus, sou teu amigo E na hora do perigo E na hora do perigo Com minha forte mão te ajudarei Te levantarei e se passares Pelo fogo, pelas águas Não te deixarei sozinho Sou teu Deus, pra sempre estarei contigo 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 Estarei contigo A palavra de Deus diz que Eis que estou convosco todos os dias Até a consumação dos séculos Creia nessa palavra Um beijo, gente